E de repente o mundo mudou, as pessoas fecharam-se em casa, as ruas ficaram desertas, as lojas encerraram, os rostos foram evadidos por medo e angústia, as interações sociais digitalizaram-se e o toque ficou restrito às pessoas com quem vivemos. Mas juntamos-nos e unimos esforços enquanto povo para enfrentar este poderoso e silencioso inimigo. A estratégia é simples, enfraquecendo até ficar reduzido a nada, uma luta para a qual todos estamos convocados. E de repente o mundo voltará a sorrir. Não sabemos se voltará a ser comodantes, mas as pessoas voltarão a viver livremente as suas vidas. A tomar o café da manhã na pastelaria do bairro com um cheirinho a pão quente. A percorrerem as ruas repletas de pessoas, umas no seu ritmo frenético de trabalho, outras num ritmo mais suave de quem simplesmente está a passear. A observar as coloridas e apelativas montras das lojas, deslumbrando o sorriso contagiante de quem, atrás do balcão, está sempre disponível para o ajudar. A socializar com amigos e família, à volta da mesa de uma esplanada ou de um restaurante, acompanhados de boa comida e bom vinho. A cumprimentar os amigos com um abraço. A voltar a fazer planos. A voltar a ter esperança. E lembrar-se-ão que foi o amor, a amizade, a solidariedade, a união e a fé que os ajudou a superar uma crise sem precedentes. A ACB deseja a todos uma Paz com a Feliz. A ACB deseja a todos uma Paz com a Feliz.